Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então gente, olha, estão tudo aqui na área. Coloquei o sofá na área só pra eles. Coloquei o sofá aqui na área pra eles, só pra eles. Ninguém senta nesse sofá, só é deles. Então tem, olha, ele fica só olhando pra outro pretinho. Esse pretinho, ele só falta falar. Ele está brincando com o meu neto. Eles gostam de estar aqui, brincando com o meu neto, aí o outro. O sofá só é pra eles. Só pra eles. Olha como ele corre. O sofá ali correndo. Esse daqui, ele é misturado. Ele é pitbull com o pé duro, olha. Foi o que me deram. Corre, viu? Vê lá onde já vai. Corre pra caramba. Pensa num bichinho que corre. Cachorro, viu? Não tem quem pegar ele. Corre. Agora são os animais sabidos, né? Cachorro. Olha o meu jardim ali. Cachorro, só falta falagem. Tá vendo? Como está o meu jardim? Tudo verdinho. A grama, a verdinha. Tá lindo, né? Olha. Lindo, lindo está o meu jardim. Aqui é o sol. Com o sol fica muito ruim de gravar, né? Com o sol está muito quente. E é. Então, eles estão aqui brincando. Esses cachorrinhos estão brincando junto com o meu neto. Ele é novinho ainda, é esse. Ele é misturado, pitbull com o pé duro. Aí, tá vendo? A cabeça dele é diferente dos outros cachorros. Aí, me deram ele.